Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, muito bom estar aqui com você a cada dia no Cabeça Pra Cima. Poder estar aí entrando na sua casa para conversar com você sobre questões e temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muito bom poder contar com você, poder receber o seu feedback, as suas sugestões para que nós possamos estar a cada dia aqui abençoando vidas. Obrigada também porque você nos dá esse tipo de feedback dizendo que você tem sido abençoado. Como essa é a nossa missão, quando você confirma pra gente que a Boas Novas abençoa a tua vida, a gente fica aqui na certeza de estar cumprindo o nosso papel. E o nosso agradecimento diário, além de você querido telespectador, de um modo geral, vai especialmente para aqueles que além de nos acompanharem na nossa programação, também oram pela Boas Novas, também contribuem financeiramente, permitindo que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, no site, nos canais de televisão, nos aplicativos, no smartphone, no seu tablet, sempre pertinho de você, onde você estiver. Isso pra gente é uma bênção e que ela é conquistada porque você ajuda a gente nessa conquista. Temos inúmeros desafios pela frente, temos o desafio da digitalização e nós só o alcançaremos se tivermos você, querido semeador, do nosso lado. Por isso, se você ainda não é um semeador, pensa nessa possibilidade de, também, além de nos acompanhar na programação, nos ajudar no desafio de permanecer no ar 24 horas por dia, abençoando a sua vida. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Que o Senhor Deus, aquele que é o nosso grande chefe, o nosso grande líder, possa abençoar a sua vida, possa atender os desejos do seu coração e, para os semeadores, manter acesa a chama de semear no reino de Deus. Queridos, hoje em dia, é muito comum nós ouvirmos, até médicos, dizerem que leite de vaca é para bezerro, que o ser humano não precisa de leite de vaca. Você concorda com isso? Pois é. Mas existem muitas pessoas que, na verdade, elas não tomam leite porque elas têm intolerância a ele, ou têm até alergias. Um problema bastante comum na população brasileira. Cabeça para cima de hoje quer prestar um serviço especial para você e vai falar sobre esse tema, intolerâncias e alergias ao leite, buscando prestar, de fato, um serviço a você. Nós começamos com o nosso informativo e, já, já, eu apresento para vocês os nossos especialistas que vão nos ajudar a entender e enfrentar esses assuntos. No Brasil, aproximadamente 350 mil crianças têm alergia à proteína do leite de vaca. Cerca de 70 mil já tiveram ou terão alguma reação com choque anafilático, que representa risco de morte. Atualmente, um dos produtos mais presentes no hábito alimentar do ocidental é o leite e os seus derivados. A aceitação como um alimento completo existe desde a nossa primeira refeição. A alergia às proteínas do leite de vaca atinge cerca de uma em cada 20 crianças em amamentação. Ela pode se manifestar através de lesões na pele, com coceira e inchaço, diarreia ou vômitos e, raramente, por sintomas respiratórios, como chiado no peito, tosse e espirros. O risco desta alergia atingir uma criança aumenta em até 40% quando um familiar de primeiro grau é alérgico. A maioria dos casos ocorre no primeiro ano de vida e a alergia pode ser confirmada com exames laboratoriais ou na pele. É isso aí. E você? Você gosta de leite de vaca? Você tem algum tipo de intolerância ou alergia? Porque nós até já aprendemos e agora vamos compartilhar com você que são coisas bastante diferentes e que a gente precisa entender cada uma delas. E para nos ajudar a entender essas questões, eu recebo aqui no estúdio hoje o Gilberto Kosterjinsky. Quase que não faz. Agora engatou um pouco. Ele que é médico com prática ortomolecular e também palestrante. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Isso aí. Muitos brasileiros com intolerância e alergia ao leite? É mais comum do que se imagina. É, né? É muito mais comum. Então, pode já já explicar isso aí para a gente. Também conosco a Liliane Rocha. Ela que é nutricionista, especialista em nutrição funcional e também personal diet. Muito bom ter ela aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Pois é, gente. Vocês, que são especialistas, concordam com essa história de que leite é para bezerro? Leite de vaca é para bezerro e não para o ser humano? Complicado. Porque, historicamente, o ser humano conseguiu dominar o mundo através de dois grandes alimentos. O leite e o trigo. Hoje, verdadeiros vilões, né? Verdade. Mas, a gente tem que entender o que mudou nesse tempo todo para eles virarem vilões. Acho que, basicamente, a indústria alimentícia alterou muito o produto. Isso talvez tenha mudado a nossa concepção biológica de receber esse produto como algo benéfico. Os hábitos alimentares também influenciam muito. Hoje, a gama de alimentos industrializados, né? Eles têm muita concentração de lactose, às vezes. E isso pode afetar, né? Na sua programação alimentícia, no seu dia a dia, na sua dieta. Pois é, você estava falando, Gilberto, dessa questão da mudança. E também você comentou isso, né, Liliane? Dessa questão da mudança ao longo do tempo. É impressionante. Um ponto que a gente tem que começar a prestar atenção. Tem me chamado a atenção perceber que a mudança é no processamento dos alimentos, na nossa postura, na nossa ociosidade ou atividade. Tudo isso traz mudanças muito significativas na questão do que comer, do como comer. Nos reflexos disso no nosso corpo. É impressionante, né? É impressionante como que toda essa mudança influencia. E hoje, realmente, a gente fica pensando duas coisas que são deliciosas. Quem é que não gosta de um pão quentinho, pão branco, quentinho, com manteiga e aquele café com leite? Tem coisa mais gostosa do que isso? E o queijo. E o queijo, e o queijo, e o queijo. Perfeito, e o queijo. A pizza, né? O alimento melhor, né? Eu nem amo a pizza, ainda quero ficar no cafezinho com leite, pão com manteiga, quentinho. E que a gente diz, olha só, quando pega esse tipo de comida, você está ali com vários elementos. O queijo, o leite, o pão branco, né? A manteiga. E hoje são a manteiga que são, como você mesmo disse, vilões na alimentação por conta de processamento, etc. Mas, como você já disse, mais comum do que se imagina na população brasileira é essa questão da intolerância e da alergia. Vamos entender primeiro como é que é essa diferença? O que é a intolerância e o que é a alergia ao leite? Qual é a diferença entre elas? A intolerância, ela está ligada mais ao carboidrato, ao açúcar do leite. A alergia, não, ela está ligada mais à proteína do leite. Então, a intolerância, ela é marcada quando a pessoa não tem uma enzima no trato gastrointestinal, né? No intestino, para quebrar a lactose e poder absorver, né? O que ela traz para o organismo. Já a proteína do leite, ela está ligada mais ao sistema imune, o corpo recebe ela como se fosse um ataque ao organismo. Então, ele tenta se defender. Então, são situações diferentes. A proteína do leite e o carboidrato, o açúcar do leite, né? Que seria a lactose. De uma forma bem geral, seria uma dificuldade de você processar o alimento e outra dificuldade de você reage ao alimento. Ambos podem ser entendidos como uma agressão ao corpo. Ambos o corpo podem não entender o que está acontecendo e ter as diversas reações. É muito mais comum você ter problemas respiratórios, de pele, alergia ao leite. E você ter sintomas gastrointestinais, até mesmo levar a um certo grau de acúmulo de gordura com intolerância à lactose. A gente até fala, né? No dia a dia, a gente entra em intolerância à lactose, mistura as coisas, porque também é uma questão até mais técnica mesmo, né? O médico, o especialista é que vai analisar e vai poder identificar o que é uma e o que é outra. Mas as duas parecem que são complicadas, né? São chatas. São chatas. São chatas. Elas são mais comuns? Vamos falar da intolerância. A intolerância, por exemplo, ela é mais comum em crianças, em adultos. Tem preferência? Como é que é isso? A intolerância pode... O bebê, por exemplo, ele pode ter uma intolerância, um grau de intolerância. Mas adultos também, qualquer idade. Saiu um estudo recente dizendo que 70% da população brasileira tem intolerância à lactose, mas convive bem com isso. Porque tem um marcador também, né? Do mais grave ao mais brando, né? Vamos dizer assim, né? O grau de intolerância. Então, é mais comum em adultos. Mas o bebê também pode desenvolver. É, de uma forma para entender por que o adulto é mais privilegiado, entre aspas, com a intolerância. O leite materno também tem lactose. Em menor grau do que o de vaca, mas tem. Então, de certa forma, a criança é preparada para digerir melhor o leite do que o adulto. Depois de determinada idade, você começa a não ter mais o leite como primeiro alimento, vai caindo em desuso, entre aspas, o uso dessa enzima, a lactase. E o seu corpo para, aos poucos, de produzi-la. Não é o único motivo. Existem outros motivos, desde o genético até com infecções. É, essa pergunta seria naturalmente a próxima, né? Porque o que que faz acontecer? O que que gera essa intolerância? Pode ser genético? Pode. E a gente tem, através de alguns exames, já saber se você vai desenvolver em algum momento essa intolerância. Uau, se vai desenvolver? É, às vezes você não tem intolerância registrada ou não tem nada clinicamente que sugira a intolerância, mas geneticamente em algum momento você vai acordar esse gene e vai ter essa intolerância. Existem também os gatilhos ambientais, que a pessoa pode ter uma infecção, gastrointestinal, alguma doença a nível de intestino infecciosa e isso pode gerar a intolerância à lactose e a outros componentes também. É, é importante a gente frisar isso, né? Quando a gente está falando, se uma pessoa tem intolerância à lactose, isso vai aparecer no consumo do leite ou de tudo que tiver, de derivados, de tudo que tiver lactose. Lactose. Mas teve leite, tem lactose ou não é, ou essa relação não é tão direta assim? Não, é uma relação direta. Existem produtos que você não tem lactose. Tem leite, mas não tem lactose? Sim. Hoje em dia, o avanço aí da indústria, ela consegue desenvolver alguns produtos lácteos, derivados do leite, retirando a lactose. Bacana. Iogurte, queijo, leites, já existe no mercado. Suplementos, né? Suplementos. Suplementos. Livros de lactose. Aham, aham. Perfeito. E essa questão da intolerância, né? Você estava falando, tem alguns gatilhos que acontecem e que fazem ela, então, aparecer e se fazer presente no organismo. Tem como a gente prevenir, evitar que isso aconteça? Tem que ter. Até, por exemplo, se de repente geneticamente você faz um teste e sabe que você tem essa predisposição. É possível evitar que isso aconteça? Tem algum mecanismo? O estilo de vida pode influenciar muito, né? Aham. A forma de se alimentar, né? Atividade física. Então, se você tem uma alimentação rica em fibras, então, seu intestino funciona bem, você absorve melhor. E a sua função intestinal funciona muito melhor quando você tem uma alimentação direitinha, né? De três em três horas, em fibras solúveis, em insolúveis. Então, eu acho que isso ajuda muito, mas não tem como dizer que ela não vai aparecer, né? Na dúvida, elimine a lactose. Ou se for inevitável a lactose. Se você sabe que vai ter que consumir um evento social, alguma coisa que vai ter, você sabe sabidamente que vai ou desenvolver ou já tem intolerância, você pode até lançar mão de artifícios como enzimas da própria lactase, previamente, para você poder facilitar a digestão desse leite. Mas são artifícios que são mais complicados um pouco, terem mais a nível de consultório essas informações. Tá. Olha só, já preciso da minha primeira paradinha, vou para o intervalo. E eu sei que vocês já deram uma passada por essa questão, mas vamos falar um pouco mais sobre as pessoas que têm intolerância à lactose, né? Como é que elas podem perceber que têm essa intolerância? Quais são os sintomas? O que ela começa a sentir? Quais os riscos disso? E isso pode ser curado? Tem cura para essa intolerância? Calma, responda agora. Depois do nosso intervalo. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.